Olá, boa noite pra você que nos assiste. Estamos começando agora mais um Diálogo dos Bispos, diretamente aqui de Aparecida, no interior de São Paulo, onde ocorre a 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber três bispos aqui que estão participando da Assembleia. São eles, o cardeal Oranis Vão Tempés, Tarcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro. D. Oranis, é sempre uma grata satisfação recebê-lo aqui na Rede Vida. Muito obrigada pela sua presença. Uma alegria, Natália, de estar aqui nesse Diálogo dos Bispos, com meus irmãos bispos também, e com você que está sintonizado conosco, pelo Brasil afora, podendo passar um pouco dessa alegria da 60ª Assembleia Geral Ordinária, presencial dos Bispos do Brasil, que acontece aqui em Aparecida. Já está quase no final, mas dois dias nós concluiremos. Exatamente. E temos também D. Gilberto Pastana de Oliveira, que é o arcebispo de São Luís, no Maranhão. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Seja bem-vindo. Obrigado, Natália. Saudar aqui o D. Orani, o D. Gilson, e saudar todos os que estão nos acompanhando aqui pela Rede Vida, nesse programa Diálogo com os Bispos. Vamos conversar um pouco sobre aquilo que nós vivenciamos esses dias aqui na nossa Assembleia e conversar entre nós a nossa impressão, a nossa avaliação, a nossa participação e a nossa comunhão. E temos ainda D. Gilson Andrade da Silva, que é bispo da Diocese de Nova Iguaçu, também no estado do Rio de Janeiro, e agora presidente do Regional Leste 1 da CNBB, eleito ontem, inclusive, durante a Assembleia Geral aqui pelos Bispos do Estado do Rio. D. Gilson, parabéns novamente aí pela nova missão. E é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez na Rede Vida de Televisão. Obrigado, Natália. Também é um prazer poder estar aqui junto com os meus irmãos bispos, nesse diálogo sobre a nossa Assembleia. O nosso povo gosta também de estar inteirado nas coisas que estão acontecendo, porque o que acontece na Assembleia tem a ver com a vida da Igreja no Brasil e a Rede Vida presta esse serviço tão bonito para a Igreja, a maneira de comunicar aquilo que vamos vivendo, aquilo que vamos trabalhando também na nossa Assembleia. Vale lembrar que você, aí do outro lado da telinha, também pode participar conosco, afinal de contas nós estamos ao vivo. Então mande suas perguntas através do YouTube da Rede Vida. Você pode entrar lá no YouTube, na barra de pesquisa, colocar a Rede Vida ao vivo, que já vai aparecer a transmissão. Ou então youtube.com barra invertida, arroba Rede Vida ao vivo, 24HS de 24 horas, está aparecendo aí no seu televisor. Contamos com a sua participação. Bom, nesse primeiro bloco nós vamos abordar, os bispos vão falar um pouquinho sobre a Assembleia, né? Afinal de contas já existe há 60 anos, tem uma longa história. E nesse ano ela é eletiva. E depois da pandemia, é a primeira que está ocorrendo no formato original, ao longo de 10 dias, com a presença dos bispos. Porque no ano passado ocorreu, mas foi de maneira híbrida, online e também presencial, mas em menos dias. Então eu gostaria que os senhores começassem esse diálogo, falando um pouquinho do impacto da Assembleia para a Igreja no Brasil. Porque essa ideia de estarmos juntos, eu senti muito isso também durante agora a Semana Santa, Páscoa, os padres trouxeram assim uma repercussão muito grande, de como o povo estava feliz de voltar para as confissões, para as celebrações de Semana Santa, depois de passarmos aqueles três anos em que no começo não podia nada, depois podia mais ou menos e aos poucos foi retornando. Assim aconteceu também com a Assembleia dos Bispos. Tivemos um ano que não tivemos, tivemos a Assembleia Presencial quando foi eleita essa atual presidência. Depois tivemos um ano que não tivemos, depois tivemos aquela que houve justamente uma parte presencial, uma parte também virtual. E agora, finalmente, voltamos ao formato original. Eu creio que os bispos estão muito felizes, contentes de se encontrar. São muitos bispos novos nesses últimos anos também, que não tínhamos encontrado ainda presencialmente, cada um de alguma parte do Brasil. E numa Assembleia Letiva, que segundo a nossa cabeça, que as pessoas têm, penso que há muita disputa, muita preocupação, muitas questões assim. E os bispos somente nesse poder. Cada um tem sua opção, é claro, de votação, mas de poder ver a beleza da harmonia, do entendimento, da diversidade de opiniões também, que faz muito parte disso, e que para o momento que nós vivemos de polarização, dificuldades, é um belo exemplo. Um belo exemplo onde todos se participam e vivem realmente em comum. Às vezes, as interpretações sociológicas, psicológicas, que cada um tem, escreve, faz, são tão variadas assim. Mas entre nós, há um belo entendimento e uma alegria de estar juntos. Embora saibamos que, para algumas soluções, temos opiniões diferentes, mas depois, é claro, cada um vai vendo o que é melhor para a Igreja do Brasil, que é a seguinte pergunta, o que é melhor para a Igreja do Brasil. São dez dias de Assembleia, não é? Olhando de fora, as pessoas podem até perguntar, como vocês aguentam durante dez dias ficar juntos, trabalhando? Mas é o ambiente nosso, é um ambiente muito fraterno. E a gente fica até desejando, ao longo do ano, esse momento de encontro. E essa Assembleia também tem o caráter de revisão desses quatro anos. É interessante a gente ver, até no relatório, por exemplo, da presidência, apesar do tempo de pandemia, onde parece que a gente fica mais inativo, ao contrário, os trabalhos da Conferência Episcopal, os trabalhos da vida da Igreja, como a gente sabe, porque a gente viveu isso na pele, nas dioceses, não parou. Pelo contrário, esse tempo da pandemia foi um tempo também de muita criatividade na vida da Igreja, na missão da Igreja. E também uma Assembleia bastante corrida, porque a gente tem muitas eleições. Não só a gente votou a presidência, mas também estamos votando as comissões, os presidentes de comissão, depois aqueles que vão para o Sínodo, para o Celan. Assim, é um pouco uma correria. São doze comissões, né? Isso, doze comissões. Mais cinco candidatos ao Sínodo, mais três suplentes, mais o Celan também. São muitas votações. Inclusive, eu queria ter acrescentado, o Gilson falava essa questão dessa fraternidade entre nós. Tivemos, assim, uma novidade, que realmente agora, com a volta da presencialidade, hoje, após todo o expediente de hoje, e antes do jantar, tivemos uma confraternização muito bonita, para comemorar a aniversidade de Dom Valmor. E quem preparou foi realmente Dom Jaime, que fez, cantamos parabéns, etc. Enquanto Dom Valmor se despede da sua missão, disse, claro, de presidente da CNBB e Dom Jaime assume, mas ficou muito bonito também, estar juntos ali, de conversar, de se, ao muito tempo, se congraçar, esse momento bonito, né? É, na verdade, a gente vive também aquilo que a gente costuma cantar nas comunidades, né? Oi, que prazer, que alegria, o encontro de irmãos. O encontro de os bispos é, em primeiro lugar, o encontro de irmãos, né? Irmãos que sentem saudade desse encontro presencial, e ao nos encontrarmos, a gente partilha, partilha não só a vida e o Ministério Pastoral, mas partilha também os nossos desafios. E é por isso que esses dez dias, na verdade, eles, em certo sentido, eles passam assim rapidamente, porque a eleição, ou as diversas eleições, elas são um assunto da pauta. Mas nós temos uma pauta, assim, bastante extensa, né? Com assuntos que são prioritários, que assuntos já fazem parte, assim, de todas as assembleias, e assuntos mais temáticos. Então, ela acaba sendo também um momento de formação muito forte na vida de todos nós, e o enriquecimento dessa comunhão episcopal, né? Onde a gente vivencia, assim, a fraternidade, e, claro, dentro dessa pluralidade, mas respeitando, sobretudo, as diversidades, e tendo a centralidade daquilo que é a nossa opção fundamental, né? Então, de forma que são dias, assim, cansativos, mas, ao mesmo tempo, dias alegres, de contentamento, de enriquecimento, tanto para a nossa vida missionária, nossa vida pastoral, como também até para as questões de gestão, de administração, quer dizer, tudo isso nós acabamos partilhando e acabamos conversando entre nós, quer seja em grupos pequenos, quer seja em assuntos da própria Assembleia. É, eu tenho uma teoria que já há um certo tempo tenho colocado, com o advento das TVs católicas, rádios, a água da internet também, de uma maior presença da pastoral da comunicação, do crescimento da comunicação, tanto da igreja, como dos meios de comunicação. No começo, quando não tínhamos isso, os mais antigos, lembro um pouco disso, as notícias que saíam, quando ainda era em Itaici ainda, da Assembleia era apenas isso de conversa de corredor, apenas um assunto que nem era assunto da Assembleia, e saíam manchetes em jornais e tudo mais, como se fosse o assunto e discussões, etc. Tinha uma ideia errônea do que acontecia na Assembleia, era um certo filtro de coisas paralelas. Hoje, com o advento dos nossos meios de comunicação, vocês nos prestam um grande serviço, entrevistam os bispos de norte a sul, leste a oeste, digo o que está acontecendo mesmo, então o povo que quer saber o que está acontecendo na Assembleia dos Bispos tem, nossos meios de comunicação, justamente aquilo que é fiel, que está ocorrendo, porque estão ali dentro, estão passando isso, tanto pela TV, como pelo rádio, como na internet, todos os meios de comunicação. E quando hoje nós temos menos meios, que não são católicos, que vêm participar, então acabam tendo um filtro que nem sempre o correto, de muitas coisas, apenas ideológico muitas vezes, mas evidentemente que é um grande serviço do nosso meio expresso, esse diálogo entre nós também aqui, além das reportagens diárias que todos os meios de comunicação fazem, ajuda a chegar realmente o que é uma Assembleia para o nosso povo, o que está acontecendo realmente, além de trazer o rosto e a voz de muitos bispos e arcebispos de todo o Brasil que se reúnem aqui, que têm a oportunidade então de ouvir a sua voz e conhecer um pouco mais, já que estamos longe um do outro, tem bispos que vêm, que levam tempo de barco, levam um dia, um dia, dois dias de barco para poder chegar até um aeroporto, então são situações que normalmente não tem essa facilidade de conhecê-los. E aqui nós encontramos todo mundo, somos quase 500 bispos, são 460, 470 bispos presentes, é um número razoável, a gente acaba não encontrando com todo mundo, com tanta gente, mas realmente é um momento muito bonito de ver como nossos meios de comunicação prestam serviço. É uma coisa que me chama a atenção, eu tenho o costume, nesses anos de bispo diocesano, que são poucos, de terminar a nossa Assembleia, a Assembleia dos Bispos, de passar para o nosso clero, numa próxima oportunidade, numa reunião geral do clero, faço um resumo daquilo que aconteceu, dos temas que foram tratados, mas ultimamente eu vejo que quase é desnecessário, porque as pessoas participam quase em tempo real, e os padres também, enfim, participam quase em tempo real da Assembleia, porque sempre é noticiado, por exemplo, um presidente de uma comissão, acaba de ser nomeado, vocês já sequestram o fulano para fazer uma entrevista, e assim as pessoas vão realmente participando dos trabalhos, mas também desses momentos outros que a gente vive, um momento bonito da Assembleia, é que a nossa Assembleia também é uma Assembleia orante, e o fato de celebrarmos juntos a Eucaristia no santuário, as pessoas participam, às vezes querem ver lá o bispo... É cobro que não vira o bispo, né? É cobro que não vira o bispo na Assembleia. Printam a imagem e mandam para a gente, e também em momentos de diversão que a gente tem, tem lá o forró dos bispos, sempre tem aquele momento... Lá no hall de entrada. Lá no hall de entrada, e depois nas redes sociais isso é bastante divulgado, mas é uma interação bonita que os meios de comunicação conseguem fazer da nossa Assembleia com o restante do nosso povo, e aquilo que dizia, de tal maneira que as pessoas entendem que a Assembleia dos Bispos tem a ver com a vida das comunidades, das paróquias, das dioceses, interessa a todo mundo, e não interessa simplesmente àqueles que querem procurar notícias sensacionalistas, mas aqueles que querem viver intensamente a missão, a vida de fé. Pode falar, Dr. Gilberto. Quando o senhor diz que não precisa mais reunir os padres, a gente percebe, por exemplo, a movimentação entre os próprios bispos aqui na Assembleia, fazendo pequenos vídeos, passando um áudio, se comunicando com as pascons, e eu acho que é importante destacar também o trabalho das pascons nas dioceses, nas arquidioceses, que distribuem toda essa informação, e como as comunidades ficam felizes quando elas recebem, quer seja pelas redes sociais das dioceses, das pascons, ou diretamente pelos grupos existentes, e a gente vê a movimentação muito grande na Assembleia, os bispos gravando, respondendo, mandando mensagem, quer seja pelo áudio, quer seja pelo vídeo, essa interação quase que online também, quase momentânea, no mesmo momento da Assembleia. Isso é muito importante. E nós somos muito solicitados para dar entrevista, para fazer, para falar, tudo mais. Mas o Dr. Gilberto lembrava que, além de tudo isso, toda a questão das votações, etc., das celebrações, que o Dr. Gilson lembrava muito bem, em missa, liturgia das horas, o Terço Mariano, tudo mais. Nós também temos vários assuntos, que alguns são essenciais, com o relatório da presidência, tivemos um relatório muito bonito, com relação à doutrina da fé, que passaram. Temos algumas consultas, como também que passam, por conjuntura nacional, eclesial. Depois, os relatórios que chegam, das várias situações, e entidades ligadas à CNBB, que vão colocando, vão dando o seu resumo desses quatro anos, já que o tema central é uma avaliação dos quatro anos. Então, são realmente trabalhos muito, muito, muito grandes que nós vemos aí acontecer. Então, textos e mais textos que vão sendo colocados, e vendo todo o dinamismo da igreja. O Dr. Gilberto lembrava bem isso. Ou seja, teve tempo de pandemia, mas ninguém ficou parado na pandemia. Pelo contrário, produziu-se muito e trabalhou bastante. E nesse tempo, nessa avaliação dos quatro anos da nossa conferência episcopal, sem dúvida, é algo que nós agradecemos muito a Dom Valmoro, e toda a presidência, todo o concepito também, tudo aquilo que foi, pôde levar adiante, dentro de um momento muito diferente, diferenciado, que nós nunca tínhamos vivido, que é justamente a pandemia, e soubemos como trabalhar e como levar adiante nisso tudo. E agora, que de uma certa forma, embora não tenha terminado de totalmente a pandemia, mas nós já voltamos à presencialidade, poder estar junto, poder fazer uma avaliação, nos fazer olhar para o passado, agradecendo todas as providências, tudo aquilo que o senhor foi nos conduzindo nesses quatro anos, e agora pedindo a Deus para a próxima presidência e os próximos presidentes também das várias comissões episcopais, que possa levar adiante esse novo tempo que se inaugura. É interessante o que os senhores falaram sobre as pessoas se sentirem representadas, né? Realmente, nós todo ano fazemos a cobertura, esse ano com entradas ao vivo, à tarde, à noite, boletins, diversas reportagens, e a gente vê essa repercussão, realmente, como os senhores perceberam, inclusive, já aqui nos nossos comentários, que as pessoas gostam, né, das dioceses, arquidioceses, se sentirem representadas, verem, né, virem que seus bispos estão participando, ouvi-los. E aqui, já recebemos algumas mensagens e algumas perguntas da Aparecida Rapizo, que ela fala, que lindo, fico muito feliz em ter meu arcebispo da minha cidade do Rio de Janeiro, Dom Orani, meu bispo, Dom Gilson, estou muito feliz por eles, paróquia São João Batista, lá de Belfor Roxo. A gente tem outro aqui também, do Fabiano Pisco, sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro, quero aqui parabenizar a CNBB pela comunhão existente, pela mesma, e assim, comunhão com toda a igreja. De fato, onde está o bispo, está a igreja. Parabéns, Dom Gilson, pela eleição. E, partindo desse princípio, eu lembro de uma fala do anúncio apostólico no Brasil, né, Dom João Batista de 4, ele ressalta, né, ele enalteceu muito essa comunhão dos bispos aqui no Brasil, e enalteceu muito a Assembleia que ocorre aqui em Aparecida. E o meu questionamento é, essa comunhão, essa unidade, realmente é um diferencial para um desenvolvimento ao longo do ano da igreja? O anúncio apostólico tem chamado a atenção com relação a isso algumas vezes. Ele vem de outros países, vem do lado do Oriente, tudo mais, que trabalhou como anúncio apostólico, e ele tem admirado a igreja do Brasil nesse dinamismo, na maneira de ser, na comunhão entre os bispos também, e se referiu isso algumas vezes já. Eu creio que é, é claro, é meu lema de episcopado, que todos sejam um, né, a continuação do que todos sejam um no Evangelho, fala, para que o mundo creia, para que o mundo creia. é um dos modos de evangelizar, além de falar do Senhor, de anunciar o querigma, o querigma, e além de poder ter um trabalho social que mostra a igreja presente e outros mais necessitados, também, a unidade é um modo de evangelizar, para que o mundo creia que sejam um, que sejam na unidade. E na unidade não é uniformidade, todo mundo igualzinho, né, as mesmas coisas, né, mas é uma diversidade de tons, de ideias, de cantos, etc., de opiniões que fazem a beleza, a beleza, um jardim, e são flores de vários, várias tonalidades, vários tipos de flores, também, assim como, também, uma música é feita de vários tipos de tons, de melodias, tudo mais, para ficar bonito, também, e vários instrumentos, também. Essa beleza toda é que faz acontecer a beleza da unidade da igreja, né, a diversidade de vários tipos de macarismas, e ao mesmo tempo a comunhão que nos une. Então, por isso mesmo, essa admiração do anúncio apostólico, que já falou algumas vezes sobre isso, é também um modo de evangelizar, e é um sinal da igreja, sinal de evangelização, que todos sejam um, para que o mundo creia, que nós possamos ver. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, cantamos diferentes, mas temos uma mesma comunhão, na mesma fé, no mesmo batismo, e nos amamos em Cristo. Uma coisa prática, não é, Dom Orani, que me parece, pela pergunta que a Natália estava colocando, são as declarações que a gente assina em conjunto, os documentos, as diretrizes, quer dizer, essa nossa comunhão tem um impacto depois, na vida, sim, na vida das nossas dioceses, através de diretrizes que assumimos, de declarações, de estudos que partilhamos, que fazemos juntos, então, de fato, enriquece a nossa vida. E queria aproveitar o pessoal que se manifestou, da diocese, para agradecer a participação conosco, sempre muito bom, a gente sentir também o povo junto da gente nesse momento. Às vezes, a gente pode pensar que é inimaginável, né, mais de 300 pessoas numa assembleia e criar esse clima de respeitabilidade, né, de compreender o pensamento dos outros, e eu penso que a sustentabilidade dessa comunhão, sem dúvida, é a prática, é a prática evangelizadora, que surge a partir desse desejo de conformar a nossa missão, a missão de Jesus. Nós temos um ideal, nós temos um princípio, nós temos um objetivo fundamental, né, que é o discipulado e a missionariedade de Jesus. Então, isso nos une, isso sobressai e nos faz fazer comunhão, superando qualquer diversidade, qualquer separação. Isso é bonito, né, biscopado? Essa alegria de estar junto, essa alegria de discordar, mas com respeitabilidade e mostrando o porquê essa discordância. Acho que isso também é uma profecia hoje. Esse tempo que a gente vive de tantas polarizações, divisões, acho que é a profecia de a gente pode pensar diferente, saber discordar, mas também procurar o diálogo e os elementos necessários para dialogar, o que a gente tenta fazer também como bispos. É conversar com o outro que é diferente, que pensa diferente, porque às vezes na sociedade hoje, além dessa polarização, você não pode conversar com alguém que pensa diferente, só que você é condenado para conversar com o outro a toda uma maneira muito difícil de conviver, achando que nós estamos sempre em guerra uns contra os outros e não programando uma direção comum, embora com diversidade de situações de pensamentos. Já chegou mais uma pergunta aqui para a gente da Maria, de São Paulo. Ela fala, boa noite. É a Maria Mazaque, é? Exatamente. Já é conhecida, Já é conhecida, né? Ela diz, boa noite. Na opinião dos senhores, haverá muitas mudanças com as eleições para a presidência e comissões pastorais? Eu creio que a questão é simples, veja, há uma continuidade, que tem trabalhos, tem projetos, tem datas, tem encontros, e é claro, tem que ter, é claro, quem chega quer fazer também novas atividades, é natural que sim, né? E claro, o mundo muda, o mundo não está parado, as exigências são outras também, as preocupações são outras, e cada um que chega, além de dar continuidade, dá sua contribuição e tem que enfrentar a novidade de uma sociedade que é em mudança. Essa mudança, ela acaba sendo representada, sobretudo, pelos organismos da CNBB e também pelos regionais, né? Então, em todos os encontros do Conselho Permanente, em todos os encontros dos regionais, aí se escuta, e isso, consequentemente, vai chegar à direção. Então, não é a direção que muda, né? A direção, ela está a serviço, a presidência está a serviço de toda, de toda, esses sinais dos tempos que vão sendo revelados, na medida em que, na evangelização e na encarnação da pastoral, vai acontecendo. Perfeito. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas eu lembro que você que ainda não enviou as suas perguntas, não deixe de participar conosco através do YouTube da Rede Vida, youtube.com barra invertida arroba Rede Vida ao Vivo 24HS. Conto com vocês, até já! Voltamos com o segundo bloco do Diálogo dos Bispos e para você que chegou agora, eu estou aqui com o cardeal Aranis João Tempesta, o arcebispo da Arquidiocese do Rio, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, arcebispo de São Luís no Maranhão e Dom Gilson Andrade da Silva, bispo da Diocese de Nova Iguaçu e agora, presidente do Regional Leste 1 da CNBB. As perguntas continuam vindo e se você ainda não participou, mande a sua pergunta pelo YouTube da Rede Vida. Vamos lá, mais uma pergunta agora do Eliseu. ele pergunta, Dom Orani, o senhor fez recentemente 26 anos de bispo, inclusive nós falamos sobre isso ontem, o que mais mudou na Assembleia há 26 anos e hoje? bem, Eliseu, muita coisa mudou. Eu recordo que os primeiros anos de bispo era em Taissi, em Taissi, que era a reunião dos bispos e que não tinha nem acomodações direito, tínhamos que dormir no mesmo quarto, dois, até três bispos muitas vezes, além do mais, era um bloco só, tinha o lugar de nós dormirmos, tem a refeitória, a capela, o mesmo local, tinha essa facilidade que aqui em Aparecida desloca para a missa, mas também nós vemos muito menos bispos, muito menor o número de bispos, hoje não caberíamos nunca em Taissi também, não é? ou seja, mas o clima é sempre aquele mesmo clima de fraternidade, de busca e de assuntos, claro que os assuntos são diferentes, assuntos da época, as diretrizes, embora sempre nós tivemos essa grande preocupação, mas assuntos vão sendo de acordo com a época, a igreja é dinâmica e ela vai tendo a responder ao desafio de cada momento, cada época, né? Eu recordo de quantas vezes em Taissi, na época eu também trabalhava na CNBB na comunicação, cultura e educação, nós tínhamos, inclusive a imprensa laica que vinha de fora, né? Que iria sempre com uma polêmica, né? Que iria sempre com uma polêmica, ali era sempre interessante ver como pegava algum assunto, né? Para tentar fazer alguma polêmica, a própria CNBB, algum assunto que foi discutido ou que nem era, coisa de bastidouro ou de conjunto paralelo, mas ou seja, que hoje, como eu acabei de falar agora há pouco, com o advento das nossas emissoras católicas, o povo conhece muito melhor, isso é muito melhor que acontece numa assembleia, não apenas, digo, uma manchete de jornal como era na época, né? Mas o clima era o mesmo, o clima de fraternidade, de busca, e ao mesmo tempo, durante esses 26 anos, né? Eu pude ver realmente quantas coisas, homens de Deus, passaram para a CNBB, né? Conheci muito bem o Dom Luciano, que foi um dos fundadores da Rede Vida, quantas reuniões tivemos juntos também, né? O Dom Celso Queiroz, falecido recentemente também, trabalhou na CNBB também, quantas situações realmente que marcaram a história da igreja no Brasil, e que ao mesmo tempo vemos que isso vai tornando cada vez mais uma igreja presente. Aquela reunião inicial ali no Palácio São Joaquim, no Palácio São Joaquim, apenas com os arcebispos da época, fundando a CNBB em 1952, vê que chegou hoje, né? Nessa enormidade de pessoas aqui aparecidas, e sem dúvida, ah, claro, a igreja tem que se mudar sempre, ou seja, para poder continuar o mesmo, tem que estar sempre mudando e nos transformando e respondendo aos desafios. Em pouco tempo, em pouco tempo, a gente sente também essa coisa da mudança. Nós ficamos aí nesses anos sem poder nos encontrar, e agora um comentário que eu ouço com frequência, quantos bispos novos, quantas caras novas, e lógico, também com isso vem contribuições novas, diferentes, acho que a mudança é contínua dentro do escopado. Eu ia cumprimentar, não é, não é, não é, não é, não é, não é, são 26 anos, 26 assembleias, no mínimo, no mínimo, aí passaram mais de 300 bispos nessas 26 assembleias. muito mais, é, muito mais. Quer dizer, a convivência dessas pessoas, pessoas novas, realidades novas, projetos novos, adaptações, e a cada ano a gente vai percebendo que os novos bispos vão sendo integrados e certamente respondendo essas novas realidades que exigem da pastoral. Nessas mesmas eleições, não é, alguns bispos recém-chegados já assumiam responsabilidades de comissões, não é, é interessante. É interessante que eu, na época, eu trabalhava em Senhora do Boa Vista na Coitante Pastoral e eu acompanhava, eu era motorista do D. Tomás Vaqueiro, hoje servo de Deus, e nós vimos a reunião do Regional Suum, que também é grande, que era em Itaici também, não é? Então, de uma certa forma, Itaici ficou marcado também na minha história quando o Regional Suum reunia ali, na época, reuni até hoje ali, não é? E também, os nossos assuntos também, eu ia com o D. Tomás, eu estava com o D. Tomás Vaqueiro na época, depois, uma tarde, como bispo, aí também era na reunião da CNBB. São passos importantes. os assuntos mudam. As situações são diferentes, cada época, mas a mesma vontade de acertar, de encontrar caminhos e, principalmente, estar atento ao que o Espírito tanto fala à Igreja e vai, para nos poder levar para frente a grande missão. e, por mais que haja tantas situações aqui e acolá, no mundo de hoje, a Igreja continua no seu caminho de evangelização. E essa troca também de experiências. Quando nós estamos no plenário, vão, os bispos têm a palavra aberta, quem quiser ir tomar a palavra, pode tomar, mas a gente sabe que tem alguns elementos dentro do episcopado que fazem parte já quase da história, nada sem beber. Então, quando a gente escuta, ali a gente vê por trás muita experiência, que ajuda também a gente que tem pouco tempo de episcopado que está começando. É muito bonito também isso na Assembleia, essa integração entre o antigo e o novo. É, só para citar um irmão nosso, que está inclusive na Assembleia agora, hoje é emérito, Dom Geraldo Lírio, realmente ele tem trabalhos em matéria de enxergar questões de estatuto, questões de literatura, liturgias, opiniões. Ou seja, as pessoas são de muito tempo trabalhando, trabalhando muito também no centro da Conferência Psicopal, quanta coisa traz. E tem a grande maioria que às vezes não fala, mas que colabora, que participa, que está junto, que decide as coisas também. Porque nem todo, não dá todo mundo falar, evidentemente. E, claro, quem tem alguma contribuição importante é que vai dar, é que fala. O público está participando ativamente com a gente, então eu vou ler aqui algumas mensagens. Ilda Valadão, sou agente da Pastoral da Saúde e fico feliz em saber dessa harmonia entre os bispos. Tiago Rashid, Nova Iguaçu ligada no diálogo dos bispos. Tiago. Três grandes bispos. Santo Antônio, abençoe a Rede Vida. Muito obrigada, Tiago. Inclusive, eu quero agradecer imensamente a todos que estão participando, porque são vocês também que fazem o programa acontecer. Márcia Maia, boa noite, parabéns. Parabéns, Dom Gilson. Paróquia Santa Luzia, Bairro da Luz. Nova Iguaçu, aí presente. Nilda Prado, boa noite, povo de Deus. Rosa Maria, parabéns, Dom Gilson. Deus abençoe a todos. César Freitas manda uma pergunta para a gente. Quais os desafios da Igreja no Brasil no que se refere à evangelização nesse tempo pós-pandemia? Bom, estamos tratando desses assuntos, inclusive, nessa Assembleia, nós estamos numa etapa de construção das diretrizes. Normalmente, nessa Assembleia, nós deveríamos ter novas diretrizes, da nossa ação pastoral, mas com o advento até do sínodo, a gente está aprendendo essa metodologia de uma escuta mais ampliada e estamos fazendo essa escuta e já começamos a receber uma ressonância daquilo que nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, nós temos percebido como elementos que a gente precisa enfrentar diante dos desafios desse tempo que a pandemia nos coloca. O desafio de sempre, primeiro, internamente, eu creio que é o desafio da formação, do acompanhamento, dos nossos fiéis, o desafio também de um espírito missionário mais intenso, se fala tanto de conversão pastoral, já desde a parecida esse tema tem estado muito presente na vida da Igreja na América Latina, porém, a gente percebe que ainda temos uma pastoral de conservação, que é preciso sair dessa pastoral de conservação para uma pastoral mais missionária, de ir ao encontro das pessoas, também como consequência da pandemia, a gente percebeu algumas pessoas voltaram, outras pessoas não voltaram, isso tudo é um apelo missionário muito grande, que não é de alguns membros da Igreja, mas deve ser de todo mundo, e isso deve, de fato, chegar no coração de cada pessoa. Então, a pandemia não é que trouxe desafios novos, acentuou os desafios que a gente já tem para a nossa missão. É, penso que também um grande objetivo, desafio, é a concretização do objetivo, que certamente continuará, que é evangelizar. E evangelizar não é apenas proclamar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Penso que evangelizar é convencer as pessoas, convencer as pessoas para viverem aquilo que é o ensinamento de Jesus. Então, viver os valores do Evangelho. convencer as pessoas, a gente se convence sobretudo pelo testemunho. E no nosso objetivo geral, da nossa ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a forma de fazer isso é a vivência em comunidade, é a criação das comunidades eclesiais missionárias. e aqui está também uma dificuldade, é a criação dessas comunidades que são vivenciais. E é essa vivência que vai testemunhar ao mundo, é essa vivência que vai, em certo sentido, fazer a diferença da vida dos cristãos para viver nessa sociedade plural, nessa sociedade um pouco paganizada, viver os valores do Evangelho dentro desse contexto que muitas vezes é anti-evangélico. E nós precisamos acenturar isso, conversar, refletir e partilhar entre nós experiências exitosas. Tem muitas experiências, tanto no mundo urbano, sobretudo, que é um desafio maior, tem muitas paróquias, tem muitas comunidades que têm experiências muito bonitas e que podem ser partilhadas e multiplicadas. De tal forma que haja esse crescimento na evangelização. Eu estava lembrando na palavra aqui do Dom Gilberto, o Papa Francisco, ele, num documento sobre as missões, ele fala que um dos documentos que ele gosta muito é o Evangelho Inunciante. Evangelho Inunciante, além, claro, do domínio de Aparecida, tal, do Evangelho Inunciante de Paulo VI, São Paulo VI. E lá, a frase famosa, uma das frases famosas do Evangelho Inunciante é aquilo que ele acabou de dizer. O mundo de hoje, e de tanto tempo atrás, escuta muito mais as testemunhas do que os mestres. E se escutam os mestres porque são testemunhas. Falava do testemunho. E aí, também, lá, a gente fala também que o que é evangelizar é convencer as pessoas, o modo de ser, o modo de... inclusive, o nosso antigo bispo de Niterói, Dom Navarro, escreveu toda uma missa sobre nova evangelização com todos esses textos muito bonitos, que estão assim, na memória, que é muito bom que nós cantássemos também. Então, eu creio que isso faz parte, ou seja, de como se trabalhar na evangelização e na missão. E agora, com o Papa Francisco, nós acrescentamos também a questão da sinodalidade, ou seja, saber de caminhar juntos, de escutar, de escutar todas as pessoas, eu não sinto envolvido todo mundo nas questões e num discernimento sobre quais são os melhores caminhos para a gente hoje. Não é uma questão de fazer votação, que é assim que não, mas discernir, ver o que o Espírito Santo fala para a gente poder trabalhar na caminhada da igreja, nesse tempo de sinodalidade, que é o tema que o Papa colocou para a gente poder escutar as pessoas, ouvir o que está acontecendo e discernir os caminhos. Nesse tempo da pandemia trouxe para, acentuou, me parece, a importância e o valor da comunicação, da comunicação bem feita. Acho que esse é também um desafio bonito para a igreja que a gente está procurando enfrentar. Dom Gilberto falava do trabalho que a Pascom, da Pastoral da Comunicação, tem feito, mas também a gente sabe, é uma coisa que se fala muito, toda a realidade da desinformação. Isso é uma realidade que a gente precisa também enfrentar. O Evangelho de Jesus Cristo é a proposta de uma pessoa que diz que é a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. e esse é um valor que na nossa sociedade hoje precisa também ser resgatado, o valor da verdade, porque vivemos numa cultura muito relativista, onde tudo aquilo que se fala, as opiniões têm o mesmo peso e a gente tomou uma certa distância da verdade. E o Evangelho anuncia a verdade que é Jesus Cristo, então, essa também me parece ser um desafio. Depois, aquilo que a gente está vivendo na nossa sociedade contemporânea, de aquilo que já mencionamos aqui, das polarizações, requer de nós também hoje um esforço maior para ajudar as pessoas a se encontrarem, para oferecer elementos para o diálogo, para promover a reconciliação. No Regional Leste I, tivemos uma experiência, agora, no segundo domingo da Páscoa, não é, Dom Oraní? Aproveitamos o domingo da misericórdia para rezar pela reconciliação e propor também às pessoas que procurassem na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua universidade, gestos de perdão. A nossa sociedade está muito necessitada sobre isso e creio que essa será também, será um dos elementos, esse será um dos elementos da mensagem que nós vamos oferecer ao povo de Deus, nesse convite à reconciliação. Vou pedir para os senhores para a gente continuar no próximo bloco, que as perguntas não param de chegar e a gente precisa ir para o intervalo comercial, já, já, nós retornamos. Voltamos com o diálogo dos bispos, agora, já no terceiro e último bloco, então, se você ainda não mandou a sua pergunta, mante que ainda dá tempo para o YouTube da Rede Vida. Bom, vamos continuar, então, lendo aqui as perguntas que não param de chegar, agora, da Rosana, Comunidades Eclesiais de Base Igreja Viva, diz ela. Líamos os evangelhos, refletíamos e anunciávamos com pés no chão e ardor missionário. Será que podemos evangelizar através das mídias sociais, usando o método das comunidades eclesiais de base? Penso que é muito importante recordar essas características das comunidades eclesiais de base, né? Primeiro, a comunhão entre eles, né? Esse sentimento de pertença. Eu pertenço à comunidade, eu faço parte. E essa pertença, ela passa também pelo sentimento de sentir a saudade. Hoje, muitas vezes, nós começamos os nossos encontros, nossas reuniões, e a gente não sabe, primeiro, quantos são os membros, depois quem está faltando. Na comunidade eclesial, esse sentimento é muito presente. Cadê a Dona Maria? Cadê o Sr. João? Onde é que ele está? Quer dizer, nós pertencemos à comunidade, nós somos igreja, nós somos uma comunidade de fé, uma comunidade missionária. Depois, a oração que une essas comunidades, todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a importância desse vínculo com a paróquia, com a comunidade, com o seu pastor, escutar aquilo que é a mensagem da paróquia, a mensagem da diocese, a mensagem da CNBB. Então, a pergunta é de que forma nós podemos fazer isso nas redes sociais. Eu penso que as redes sociais, também nós sabemos com quem nós comunicamos. Nós temos esse feedback. Normalmente, a gente pode mandar uma mensagem e a gente tem o retorno dessa mensagem. A gente pode criar essas comunidades virtuais e dentro dessas comunidades refletir a palavra de Deus, mas certamente, certamente, isso vai nos levar a encontros presenciais. Porque a virtualidade é incompleta por si mesmo. A solidariedade, a fraternidade exige a presença. Agora, nós precisamos, sim, aproveitar esses espaços. E as paróquias, as pascons das paróquias, elas têm que aproveitar esse espaço para criar vínculos. Vínculos, mesmo que sejam virtuais. Mas, nesses vínculos, você evangeliza, você promove encontros, você promove uma live, você promove uma reunião, um encontro de formação, mas isso, certamente, num segundo momento, vai levar a uma aproximação, vai levar a um encontro presencial. É interessante, D. Gilberto, que é uma das experiências que eu escutei de alguns sacerdotes naquele ano que nós não tínhamos celebrações presenciais, eram todas virtuais, e vimos que aprender a celebrar para uma câmera, porque, no fundo, com duas, três pessoas do nosso lado, uma cantando, outra ajudando, e a câmera na frente, porque os outros estão lá. Mas, ao retornar, os padres viram também pessoas diferentes que retornaram, que não eram da paróquia, que não participavam antes, mas que começaram a tomar consciência e conhecer a paróquia, porque cada padre que também queria a celebração própria, embora pudesse ter genérica e tudo mais, começaram a ver também pessoas que vieram porque conheceram a paróquia pela internet. Acabam recebendo, aquilo que você dizia, o virtual levou o presencial, com mais gente vindo. Como também acontece que alguns tiveram com medo, ainda não voltaram direito e tudo mais, as pessoas que estão mais idosas, etc. Mas, tem toda uma situação interessante, acho que nós não podemos perder em nenhum momento nada para evangelizar, encontrar todos os meios e depois, os resultados dirão, conforme a ação do Espírito Santo, mas temos que saber como fazer e sempre na fidelidade à igreja, na comunhão entre nós, que é dessa forma que nós construímos inclusive a comunhão, que alguns utilizam a internet, utilizam os meios de comunicação para dividir, para separar e não para formar para o bem, para a fraternidade. E justamente evangelizar para poder fazer crescer a nossa missão, aquilo que é a doutrina, aquilo que é a vida. Porque, é claro, hoje nós temos a internet, temos a questão da maneira de fazer através de grupos, etc. Mas, pegamos Santo Inácio, que leu um livro sobre Cristo no hospital e aquilo levou a se converter e tudo mais, foi uma maneira de Deus atingir a sua própria vida. Encontramos vários grupos de pessoas de santos que tiveram algum tipo de meio que levou a uma conversão e que depois levou a uma participação. Na época, era um jeito, era um livro, por exemplo, hoje pode ser um meio de comunicação, antigamente podia ser um filme, hoje pode ser também a internet, porém, a internet tem de tudo, tem que saber escolher aquilo que é bom. Eu sei de uma experiência que essa realidade de comunidade é uma realidade hoje muito difundida entre nós católicos, as comunidades eclesiais de base, certas experiências de movimentos. Eu conheço uma equipe de Nossa Senhora, ele já tem uma certa idade, os membros dessa equipe, e desde que começou a pandemia, eles se encontram todos os dias, como são também aposentados, se encontram às seis horas da tarde e rezam o terço juntos, todo dia, hoje devem ter usado também. Então, quer dizer, é uma forma de manter vivo um vínculo, uma união e uma espiritualidade também, e hoje, quando se fala da questão do híbrido, a gente entende que não basta apenas o virtual, é necessária a presença, mas o virtual pode sustentar o vínculo em algumas situações, em alguns momentos, e depois o virtual também é real, porque existe ali uma amizade, existem ali vínculos de verdade que foram crescendo e essas pessoas se apoiaram também nesses encontros. E esse, inclusive, é um dos temas que estão no coração das nossas diretrizes atuais e também nas próximas diretrizes que estamos construindo, que vamos construir ao longo desses anos, até 2025, se Deus quiser, o tema das comunidades eclesiais missionárias. Já a Aparecida falava sobre essas pequenas comunidades, hoje, a própria situação que nós vivemos cultural requer que a nossa experiência de fé seja uma experiência mais próxima, mais familiar, mais autêntica, e essas pequenas comunidades, comunidades eclesiais de base, comunidades eclesiais missionárias, são experiências que nos ajudam a viver melhor o testemunho da nossa fé. Como testemunhar a fé se a gente, de repente, vive isoladamente? É impossível. A comunidade sustenta o testemunho da fé também. É nesse sentido também que a gente vê que existem algumas coisas que aconteceram durante a pandemia que permanecem. Eu vejo alguns tipos de encontros, por exemplo, nós temos um grupo de diálogo e paz que é o diálogo interreligioso. O Fórum Paz no Rio. Tem o Fórum Paz no Rio também. Mas o diálogo e paz, começamos a ter algumas reuniões para esclarecer a importância da fé, das religiões, etc., para o bem. E isso começou a ter em locais, em salas, em locais, em clubes, tudo mais, para poder falar um pouquinho desse assunto das religiões. Só que veio a pandemia e começou a ter a utilização da mídia, via Zoom, etc., com todos agora a internet, Face, etc. Isso começou, se transferiu para essa maneira e se atinge muito mais gente hoje, porque ela continuou toda semana de várias religiões falando de temas comuns, sobre a questão de paz, fraternidade, de construção de um mundo melhor e que agora atingiu muito mais gente através da mídia digital. É uma espécie de trabalho que expandiu com a questão da pandemia. O mesmo aconteceu também com a Academia Fé e Razão também da Acadiocese, que tinha comemorado aos 10 anos, com vários eventos, etc. Quando veio a pandemia, também chegou a utilizar a questão de esclarecimento, de aprofundamento de temas mais científicos, mais popularizando os temas científicos, um pouco mais de professores universitários, e acabou utilizando a questão da internet, via Zoom, Facebook e YouTube. E hoje, apesar de eles terem a reunião deles, deles e delas, utilizam essa divulgação através da internet. Então, tem algumas coisas que vão e voltam, que são interessantes de que alguma coisa ficam também para informar, seja, vai se evangelizando, seja pela questão intelectual, como a Fé e Razão, seja também o trabalho do diálogo interreligioso, são várias, várias experiências. Temos mais uma pergunta, dessa vez da Michelle Figueiredo Neves. Acompanhamos feliz a reunião dos bispos com as eleições da CNBB. Podemos afirmar que a Igreja no Brasil se aproxima cada vez mais às exortações do Papa, Igreja em saída e cultura do encontro? Não tenho dúvida, não tenho dúvida, a Igreja do Brasil tem essa grande preocupação de estar sempre unida, aliás, toda a Igreja está unida ao Santo Pátrio, né? Nós estamos nessa comunhão que nos une sempre, cada vez mais, e, é claro, a Igreja em saída que o Papa realmente cunhou como uma maneira de falar da missionariedade, de onde estão as pessoas, repercutiu muito bem no Brasil, acho que é uma questão importante, e a cultura do diálogo muito mais ainda, nós estamos numa sociedade muito doentia de divisão, de polarização, de não entendimento, é importantíssima cultura do diálogo, estamos em plena sintonia com o Santo Padre, sem dúvida. A gente vê a ação do Espírito Santo, não é? É quando o Papa nos propôs essa cultura do encontro, ele fala que a gente vive uma verdadeira terceira guerra mundial em pedaços, esse fato da divisão das pessoas é uma realidade mundial, então, a Igreja sente também como parte da sua missão, até porque ela é um sinal dessa união de Deus com a humanidade, da humanidade com Ele, a Igreja sente também como sua missão a promoção do encontro, e numa sociedade tão dividida como a nossa, num mundo tão dividido como o nosso, a Igreja não pode pegar outro caminho de missão senão esse, da cultura do encontro, do diálogo, do superar a indiferença, o Papa fala também de que a gente vive numa cultura de indiferença, então, eu vejo nisso a ação do Espírito Santo, que de fato através dessa indicação do Santo Padre nos mostra também, aponta caminhos urgentes para a missão da Igreja hoje. Um exemplo bonito da CNB, que inclusive foi matéria de reflexão hoje, é o projeto Igreja Irmãs, quer dizer, ir ao encontro daquelas igrejas, daquelas dioceses que são mais necessitadas de agentes qualificados, necessitados de padres, e essas dioceses que têm um certo número maior de padres oferecem, dão e recebem, porque toda experiência ela nos enriquece, ela nos abre perspectivas de evangelização, então nós na Igreja do Brasil temos esse bonito exemplo desse projeto que é continuado e cada vez mais aprofundado nos regionais. Igreja em saída é também um tema das diretrizes, na Igreja onde as pessoas estão, um sinal da presença da Igreja e a Igreja se esforça de fato para ser um sinal dessa presença especialmente nas chamadas periferias não só geográficas mas também as periferias existenciais onde existe sofrimento onde existe exclusão você pode ver tem sempre um sinal da presença da Igreja isso é Igreja em saída também é não esperar que as pessoas venham a Igreja muitas vêm claro ou porque já fazem parte ou porque vêm para procurar uma palavra uma orientação mas e o encontro das pessoas acho que esse poder ir na Igreja em saída onde as pessoas estão os mais variados tipos de situações todos os tipos de situações e nós sabemos que a questão da necessidade varia de situação para a pessoa mas quando está realmente com as pessoas preocupações ou físicas ou econômicas ou psicológicas eles precisam ir ao encontro das pessoas onde elas estão esse trabalho essa visão de que nós temos que fazer muito mais só que é claro a Mestre é grande os operários são poucos vem o ano vocacional para isso isso também até nas temáticas da campanha da fraternidade é expressão da Igreja em saída esse ano todo o tema da fome quantas iniciativas apareceram quanta criatividade também no sentido de poder ir ao encontro de situações concretas estou pensando aqui na minha diocese alguns projetos por exemplo de hortas domésticas de uma cultura também diferente com relação a questão da alimentação é ir ao encontro das pessoas com os valores do Evangelho você falava também em uma das questões que falávamos entre nós sobre a questão das grandes cidades vemos já o encontro de uma tradição que é internacional igual também tem no Brasil também enquanto as grandes metrópoles também que tem problemas comuns problemas comuns o próximo vai ser agora em Porto Alegre agora o próximo mês de março do ano que vem então a maneira que a gente vê justamente as grandes preocupações comuns que existem nas grandes cidades que a gente concentra muita gente e que nem todo mundo tem aquela dignidade pessoa humana sendo respeitada seja na questão de moradia seja de alimentação seja de vida de trabalho de lazer e tantas coisas mais temos mais uma pergunta dessa vez da Sônia Fernandes de Catanduva e é uma curiosidade que muitas pessoas falam né a Sônia está preocupada você dá tempo dela fazer a pergunta então ela conseguiu ah que bom então Sônia obrigada por participar que bom que deu tempo ela trabalhou muito na Pascão do Estado do Sul oh bacana também na área de vida em Rio Preto também legal então já é conhecida né bom ela diz fico feliz ver nossos pastores juntos procurando caminhos de evangelização Dona Ani para a escolha do presidente houve primeiro a apresentação de alguns bispos para serem votados como aconteceu é uma dúvida comum como que ocorre a votação é muito simples é muito simples não só para o presidente mas em geral como nós somos muitos né os regionais se reúnem os regionais se reúnem e apontam nomes né todos os regionais apontam nomes e depois faz-se um balanço quais nomes foram apresentados e por quantos regionais né e dali você pode escolher o que os regionais apresentaram ou não né porque você é muito livre escolher quem você quiser alguns escolhem outros também mas existem sim uma certa apresentação né que os regionais apontam faz-se um resumo geral né isso não só para a presidência mas para as comissões episcopais a mesma coisa sendo que cada um também tem direito de dizer eu não quero esse cargo não desejo pode tirar meu nome daí e tudo mais situações bastante tranquilas e livres né mas é uma consulta e depois cada um diz se quer que não aceita ou não e também que pode se voltar tanto naqueles apresentados pelos regionais ou você queira escolher sua própria cabeça o processo de participação das eleições é realmente bonito né bonito porque há toda essa prévia digamos assim que é o levantamento de possíveis candidatos e aí você apresenta tanto no regional como particularmente também né pode apresentar e depois então a assembleia a assembleia escolhe agora há um critério para escolha isso é muito importante isso mostra a colegialidade da 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 CNBB o candidato para ser eleito ele tem que ter dois terços dos votos dos participantes né então isso mostra a comunhão né a comunhão existente na conferência assim não há candidatura ninguém se apresenta como candidato são os próprios irmãos que sugerem que apontam nomes e depois esses nomes são ali apresentados e como disse muito bem Dorani aquilo ali não é que tenha que se escolher aqueles nomes pode se escolher livremente outro nome também então é não só ninguém se apresenta como candidato a única coisa que acontece é que alguém fala que não quer esse candidato isso sim é isso sim isso tem liberdade de escolha no momento eu não me sinto em condições de e até depois de eleito o presidente pergunta você aceita né então diante de toda todo episcopado ele diz se aceita ou não aceita interessante conhecer um pouquinho desses bastidores que foge né o que o público conhece em geral tem mais uma pergunta aqui agora do Fábio Eliodoro de Minas Gerais paróquia São Sebastião Cambuquira muito obrigada e aí de São Luís não? é cadê? tem muitas perguntas aqui vamos ver se até o final a gente consegue chegar em todas com certeza com certeza tem alguém de São Luís é que a gente ainda não chegou lá na Assembleia os senhores bispos falam sobre os processos de beatificação da igreja no Brasil é a pergunta dele na Assembleia tem um departamento próprio e bispos que seguem também a questão das beatificações do processo também que acontece no Brasil todo né mas evidente que na Assembleia não se toca em todos os assuntos impossível tocar em todos os assuntos né e não me consta que nesse ano tenha uma avaliação sobre isso né mas existe um segmento né que a igreja do Brasil segue mas os processos são diocesanos então cada diocese deve ter seu próprio escritório né que segue os olhos do processo o da CNBB é muito mais de poder organizar alguns encontros algumas coisas assim quando há necessidade né de se trazer algum nome é o senhor passou lá em crato há informações de como está o andamento do processo então normalmente essa equipe da CNBB que é responsável comunica comunica a Assembleia né como o processo daquele candidato está andando né então isso é muito importante também porque tem muitos nomes aí de futuros beatos e futuros santos nas dioceses né mas os processos são diocesanos né dioceses que segue que faz tudo o relatório manda pra Roma acompanha as várias comissões que geram as dioceses também então é bem diocesano o processo de beatificação o CNBB tem como assistência é o pessoal de São Luís apareceu ó Fábio Lima Dom Gilberto Grande Pastor quer deixar uma mensagem aí um recado pra galera lá de São Luís pois é certamente esse é o diácono né o diácono permanente nós temos um trabalho bonito lá com os diáconos permanentes e inclusive o Fábio né ele tem um trabalho bonito com a população de rua né a população de rua essa igreja em saída nós estamos falando esse é um testemunho bonito dessas pessoas que vão ao encontro dos mais necessitados levando pra eles aquilo que é o emergencial que é a alimentação tanto material como também alimentação da palavra do sentido da vida da importância da vida e do evangelho agora Nath Pereira que também vira e mexe participa aqui com a gente ela é de Fortaleza e ela diz diálogo e escuta legado da 60ª edição da Assembleia pode ser eu creio como dizia a mensagem que vamos dar ao povo brasileiro né mensagem que sempre no final da Assembleia a gente publica um dos temas é esse né e eu creio que nós vamos necessitamos aprofundar e pelo fato desse tema aparecer na nossa mensagem ao povo brasileiro é também um legado dessa Assembleia né que é uma Assembleia como dizia mais voltada para temas de avaliação do quadriênio e votações mas que também a gente precisa dar alguns recados sentimos necessidade de dar alguma mensagem importante para o povo brasileiro e no coração dessa mensagem está o tema do diálogo certamente é creio não podemos tirar várias conclusões diálogo e escuta sem dúvida que faz parte das grandes preocupações e também trabalhos que nós fizemos aqui em Aparecida mas tem tanto que essa sinodalidade missionariedade a comunhão com o Santo Padre tem tantas questões que podem ser realmente colocadas né e aquilo que foram apresentados as várias dimensões várias equipes que vieram apresentar são muitos assuntos mas tem dúvida também que diálogo sempre foi importante e ao mesmo tempo essa escuta de poder na sinodalidade supõe escutar o outro para caminhar juntos normalmente as temáticas elas passam por esse processo de escuta e diálogo isso acontece não só na Assembleia já acontece a partir dos levantamentos a partir da escuta nas dioceses que passam por essa metodologia de chegar até a Assembleia e na Assembleia nós tomamos conhecimento consciência de tudo aquilo que é o pensamento da igreja no Brasil isso é bonito e nós estamos vivendo esse tempo de preparação para o sínodo e a metodologia do sínodo é essa e o Papa tem insistido muito nessa metodologia eu participei de um sínodo que foi o sínodo da juventude e eu me lembro que havia sempre uma pausa depois de algumas colocações o Papa pedia e essa era uma novidade vamos fazer agora tantos minutos de pausa para que a gente se escute aprenda a escutar e creio que ele traz essa contribuição hoje para o mundo esse foi o método também que aconteceu no Cone Sul e se imagina que vai ser também lá em Roma também se tem o poder escutar poder refletir discernir são passos importantes de um modo diferente de poder ver a realidade e pensar temos mais uma pergunta aqui dá tempo para a última pergunta porque a gente está chegando ao final do nosso programa mas é do José Eduardo Souza e ele pergunta a igreja refletiu sobre a fome é uma forma de violência como os bispos veem essa realidade onde o país passa por essa situação acho que já tivemos várias apresentações vários locais que existem em relação às várias necessidades sem dúvida que entre as várias necessidades a fome é uma violência a igreja procura fazer a sua parte e acho que não tem paróquia nesse Brasil que não faça arrecadação de alimentos que distribua ou que leva comida japona também para quem necessita isso não só na pandemia mas agora também acho que todo mundo tem feito isso só que isso é uma maneira de resolver um problema pontual o desejo é que seja uma justiça social onde você tenha a dignidade de ter o alimento o trabalho casa tudo enfim tudo que é necessário mas enquanto isso não acontece a igreja sempre teve essa preocupação desde os diáconos permanentes como eles estavam assim os diáconos serviam as mesas é bem a grande preocupação da igreja a reação do santo padre quando tivemos na visita de Límina com ele e dom joel deu para ele o texto base da campanha da fraternidade disse nosso tema será sobre a fome a reação imediata do santo padre foi dizer a fome é uma vergonha que no mundo existe ainda a fome é uma vergonha e de fato violência vergonha um pecado estamos chegando ao final agradeço imensamente a participação dos senhores e antes de encerrar eu gostaria de agradecer a todos vocês também que fizerem esse programa acontecer agradeço a todos que não deu tempo de ler as perguntas mas nós somos muito gratos porque realmente ao longo da assembleia a gente vem trabalhando com uma equipe extensa que aparece também a equipe nos bastidores para poder comunicar e informar o máximo dando o nosso melhor para vocês então agradeço a vocês e também a toda a nossa equipe que faz que faz isso tudo acontecer aos senhores aí também por trás das câmeras e vocês participantes que estão ligados inclusive desde o primeiro dia de programa a Sheila Guerra por exemplo só para fechar achei interessante que ela bota gratidão Rede Vida pelo excelente programa ao vivo pois estou assistindo desde o primeiro dia e dá um grande abraço para o Dom Orani Dom Gilson e Dom Gilberto então encerro aqui pedindo para os senhores só fazerem um fechamento também para o nosso público que participou ativamente é importante ressaltar ativamente conosco muitíssimo obrigada a todos que estiveram conosco o nosso abraço realmente é muito bonito poder ver essa participação de ver você essa hora que está presente também Deus abençoe a todos a todos que estão aqui presentes toda a equipe estão aqui aqui fora também no caminhão lá em Rio Preto também e a todos que estão conosco Deus abençoe abenço de Deus para todos vocês que participaram conosco desse programa e a certeza de que vocês também serão multiplicadores vocês também vão transmitir o conteúdo dessa conversa desse diálogo entre os bispos com aquelas pessoas que vocês vão encontrar no trabalho na igreja na comunidade além da gratidão a todos vocês como os nossos meus irmãos aqui falaram nossa gratidão também a Rede Vida e a todos os meios de comunicação que tem ajudado a fazer chegar na sua casa no seu coração aquilo que nós bispos estamos refletindo e vivendo nesses dias então Dom Orani Dom Gilberto e Dom Gilson muitíssimo obrigada foi muito agradável estou muito feliz de fazer parte disso com vocês uma ótima noite para todos fiquem agora com a programação da Rede Vida e a gente continua até o último dia de Assembleia informando a vocês sobre tudo que está acontecendo aqui até sexta-feira Rede Vida frente a frente com a missão de comunicar